. 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 Sim! Conhece o Danos Alves ou não? Muito bem! Calma que ainda vamos descobrir que coisa desta noite. Quão bem? Muito, muito bem! Muito bem! É um chupa que você é para comprar álcool. Não usou álcool, não? Eu tirei os primeiros. Mas perdi-me incompletamente na palavra chupa. É complicado. Obrigado. Chupa-me, Carlos! Isso foi este seu espetáculo, não lhe vou abusar mesmo. Manda uma lançada de palmas para Carlos Alves! Boa noite. Não me estranhe comemos. Ainda tenho que vos devolver o vídeo. Depois do Paulo fazer esta... De levar tantas expectativas com tantas coisas para serem chupadas, tenho que arranjar uma cálula. Eu sou Carlos Alves. E ao contrário dos meus outros colegas todos, eu não venho de lado nenhum, porque eu moro aqui em Algésspa. Primeiro à direita até lá em cima. E cheiamos à minha casa com uma vista absolutamente espetacular. Uma vista desafogada. Sobre o Tejo. Ponto 25 de Abril. Uma coisa extraordinária. E isto reporta-me para o dia em que chegou o avião da seleção. Escoltado por caças. E eu estava a trabalhar. E liguei para casa. E disse à minha mulher. Epá, vai para a varanda. E regista esse momento. Que eu estou a trabalhar, não consigo. E eu quero muito ver esse pequeno momento. E efetivamente ela foi. Foi para a varanda e levou os binópedos. Portanto, nós agora andamos em hipnoterapia e regressão. Eu quero que ela me conte exatamente o que é que se passou. Estamos a pensar também, se não funcionar, a hipnoterapia e a regressão em neurocirurgia. Mas eu estou um bocado receoso porque tenho medo que quando se desliga da máquina para tirar as fotos mentais para a perna, que perdem-se os dados. Perto de tudo é melhor ficarmos por aqui. Eu sou uma pessoa bastante gulosa. Aliás, vocês veem pela minha compreensão física. Visto que é a opinião da alma que Deus me deu. Que sou guloso. Pá, sou uma pessoa gulosa. Mas eu resisto muito. Eu passo numa pastoaria. E vejo aqueles tabuleiros de bolos maravilhosos. Bolas de barrilho com o meu nome escrito. Chuva. E eu vou logo para entrar. Mas depois faço aquele exercício. É pá, calma. Tem calma. Porque, pá, isso engorda. Isso engorda e não te metas nisso. Pensa da seguinte maneira. Aquilo é feito com farinha. A farinha vem do trigo. O trigo é um cereal. Que antes de estar seco é verde. É pá, e se é verde? Eu não gosto de verduras. Não gosto nada de verde. Quer dizer, há uma coisa que eu gosto de verde. Que é o calipo de limão. É pá, mas eu não como isso em pouco. Mas como sou guloso, há uma coisa que me agrada sempre nas festas. Que há, em mim, aniversários e que há sobrajamente bolos que ficam de um dia para o outro. E de manhã levanto-me a correr. Vou direitinho à mesa. Olho. É pá, como só os que têm formigas. As formigas são espertas, não comem nada com adoçantes artificiais. É porreiro nos bolos e também nos pudins. Porque elas afogam-se no molho. E o cacho não tem que sacudir aquilo. Ah, ainda há outra coisa que eu não como. Eu como mais ou menos. Por exemplo, que é bolos de aniversário de pessoas que não têm os dentes à frente. Normalmente o que acontece é que quando eles apagam as velas, normalmente não sai só o ar. Meus queridos, chega-se a esta altura do campeonato e eu sei que há aqui mais esportistas. Não há? Mais esportistas. Há bocado ouvindo. Vai tear. Não é? Quando o Marco disse Ai, o teatro e tal. Toda a gente... E o Sporting? E o Sporting? E o Sporting? Não foi. Foi para Salvador. Muita gente do Porto. Bom, eu fico contente porque eu sou uma pessoa que gosta de reggae bofa e tal. E, portanto, quando chega a esta altura do campeonato, vêm os festivais de verão. Epá, e os festivais de verão são muito giros. Porque... A malta vai lá para curtir e não sei o quê, mas aquilo a mim deixa-me um bocado ansioso. Os festivais de verão. Eu soube pensar na relação de diuréticos ingeridos. Versos locais para aliviar a lexiga e a lexiga estúpida. Eu fico com as dores que têm as renas. Chega de cola com as renas. Epá, sério. Vocês imaginem isto. Vocês já foram, logicamente, a festivais e concertos. Um gajo, ao final do dia, de ter armado 15 cervejas, tem que ir à casa de banho. Deixe-te esperar 6 horas. 6 ou 8 horas ali. Epá, não tens paciência nem condições. E eu deixo... Mas não vou escrever o meu nome. E olha... Olha, o Everton tem 6 pernas. Epá, e as senhoras? As senhoras e as senhoras é um bocadinho melhor. Porque as senhoras têm aqueles cacifos azuis. Espetaculares para a privacidade. Mas têm outro problema, que é que os buracos dos cacifos azuis. Parecem os buraquinhos dos donuts. Epá, elas não conseguem acertar. Por dois motivos. Primeiro, não se assentam. As senhoras não se assentam. E... E como não se assentam, quando disparam, parecem os bichos derrabiados do carnaval. Vai para todo lado. Dá a impressão de que estão a fazer xixi, de cima de um touro mecânico. Viu! 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 Há bocado a Carolina disse que... Eu, quando era mais nova... Viu! 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 Eu tenho 45. Portanto, eu posso-vos dizer que fui ao último festival do século XX de Vilar de Mouros. Vejam lá como digo eu sou. Último festival do século XX de Vilar de Mouros. O primeiro fui de carroça. Mas pronto. A gente chegou lá, queríamos saber o alinhamento e perguntamos uns minutos que estavam lá. Epá! Olha lá! Qual é a banda que está a tocar? Desculpe! E a banda... Epá! Ou são os segundos ou os terceiros? Epá! Efetivamente, o pessoal vai nos festivais. Passa a cagar para as bandas que é que são ninguém que não gosta. É emborcar-se para beijos e fumar-nos. E eu já não tenho idade para isso. Não tenho idade para isso. Nem articulações. Epá! Eu não consigo estar... Três dias seguidos. Aos saltos. Bêbado. Epá! E não tenho articulações. Nem tenho pontos na carta para puxar para casa. Efetivamente... É... É agreste. Eu hoje tenho uma situação engraçada. Isto para vos levar para a próxima. Que é, curiosamente, o destino junto a mim ou Marco, que foi um rapaz que já veio aqui dizer que era tetra ou que era o que tentava ser pente. Somos oculistas. Ambos os dois. De maneira que ele arruinou metade das minhas filhadas. Não, eu vou continuar na psicoterapia, juntamente com a minha esposa. Uma grande salva. Palmas para ela por ver os binóculos para registrar. É... É... Efetivamente, eu tenho algumas situações engraçadas. Por exemplo, eu trabalho já há muitos anos com oftalologistas e sempre ouvi dizer a eles, para os pacientes, que um dos truques para se ter boa visão... durante muito tempo e não usar óculos, é ir à casa de banho à noite e não acender as luzes. Porque, efetivamente, há ali uma metamorfose qualquer ao nível do olho que resulta, e eu, efetivamente, desde essa altura, que gasto mais em pensos com os dentes dos pés do que eu não uso. Aliás, vocês estão a me ver, eu não uso óculos, não é? Ou seja, ah, é um oculista que não usa óculos. Eu falo, não. Também há taxistas que não andam no táxi. Eu gosto de pensar que um taxista, quando está à folga, anda no Uber. Eu gosto de experimentar um serviço de qualidade, sem falar numa fega. Desculpe, disse. Eu gosto da mesma maneira, que nem todos os dentistas, também têm dentaduras de postiças. Portanto, efetivamente, eu não uso óculos, porque uso pensos nos dentes dos pés. Bom, isto para, efetivamente, poderem depois ir para casa ver o resto da outra grande gala. Mas obrigado por terem preferido este. Há uma coisa que eu vejo muito, que é anúncios. Claro, os anúncios fascinam. E há um anúncio que me fascina particularmente a Coca-Cola. Vocês já repararam como é que aquela gente mama a Coca-Cola? Vai na boa. Todos felizes. Na boa. Como é que conseguem? Eu experimentei isso ao fim de quatro golos. Pá. Eu espumava do nariz que montou. Eu estava com a respiração entre o soluço e o horrodo, estava mais descontrolado do que na fila de primária de um dia de salto. Eu, meu irmão, fui melhor. Tinha os olhos parecidos com os besucos do Natal, com a vermelha e chorado. Parecia que tinha visto o último episódio do Verão Azul. Pá. A sério. Eu acho que este anúncio devia ter aquelas letrinhas de rodapé como os anúncios dos medicamentos. Deu dizer. Anúncio realizado por profissionais. Por favor, não tentem isto em casa. Amigos, obrigado. Aplausos.